Galera, essa semana eu fiz uma das melhores trades da minha vida por skins de CSGO Só que, infelizmente, nessa trade eu mandei embora essas luvas aqui Que são Quinson Kimono Max Red, custando mais de 100 mil reais Infelizmente não estão mais no meu inventário essas luvinhas E nem essa USP aqui, que ficou comigo por muito tempo, acho que dois anos Que é uma USP com 4 RGB holográficos Eu mandei elas embora aqui numa trade, mas a skin que eu peguei valeu muito a pena Estamos falando da AK661 que o Drop tá usando no Major, galera Ela é minha Além dessas duas skins, eu também tive que pagar uma grande quantidade de dinheiro pra comprar essa 661 Porque ela custa 300 mil reais E agora que eu tô sem USP, eu tava pensando em pegar uma Trator Essa USPzinha aqui, que é bem maneira Tipo, eu já tive ela no passado, na realidade, já tive o prazer de jogar um pouquinho com ela Acho que eu troquei também por outra skin E eu tô pensando em pegar ela, acho que vai combinar com o meu inventário Porque eu não quero ficar só com skin azul, azul, azul Também quero umas skins assim que tenham tons diferentes de azul E essa daqui tem um azul mais escuro, né? Também tem o vermelho, que é bem bacana E é hoje uma das USPs mais caras do CSGO Eu encontrei uma dessa aqui no Keydrop, galera Por 67 dólares E eu tenho aqui 26 dólares na minha carteira Eu vou tentar pegar essa USP sem ter que vender nenhuma das faquinhas aqui que eu tenho no Keydrop É praticamente o dobro do meu saldo, né? Então a gente tem um desafio aqui no Keydrop hoje De sair com a minha nova USP, mano Se não, eu não tenho USP pra jogar mais Basicamente, eu acho que a maior estratégia é abrir caixas baratas Vou começar com essas caixinhas de 2 dólares e 50 do evento que tá rolando Porque se eu conseguir uns pontos do evento eu posso trocar por skins grátis Vamos ver 14 dólares e 79 É o lucro E eu tenho 150 pontos do evento Vamos abrir Caixas Eu acho que com 400 pontos já dá pra fazer o estrago 250 pontos eu vou ter agora 19 do alinho, muito bom Ó, vamos dar uma olhada aqui no evento, galera 500 pontos pra batalhar contra os outros 450 pontos pra gente abrir aqui um card Ou então eu posso vir na fábrica E gastar logo 250, que é exatamente o que eu tenho Fabricar logo uma skinzinha aqui E vamos pro upgrade, sem muita enrolação Vai, deixa eu ver Deu pra mim uma ump de quase um dólar Eu tenho ainda 11 dólares na carteira, né? Que dá pra colocar pra fazer o upgrade pela USP A gente já tá com quanto? 35 do alinho Já dei uma lucrada, galera Dá pra fazer esse upgrade com 63% de chance, mano Eu acho que não vai dar errado, tá ligado? Bora, mano Bora, 63% de chance Tá muito safe, né? Que isso daí, meu amigo? Bom, galera Fácil assim Transformamos o meu saldo, que era 35 dólares Na USPzinha de 67 dólares Vou pegar lá pro meu inventário Vamos ver se combina com o meu kit de skins atual Aê, galera Chegou aqui no meu inventário A USP The Traitor Factory New Particularmente, eu não gosto muito de USP Stash Track A minha Glock é não Stash Track Então vou manter a USP sem Stash Track também Dessa vez Se eu gostar muito dessa USP Pode ser que eu venda ela no futuro E pegue uma Stash Track Mas de qualquer jeito Vamos conferir dentro do CS Aê, beleza, galera Tô aqui no serverzinho Mapinha que eu gosto Tem iluminação boa pra ter as skins, né? A luva Superconductor É a minha única luva Então é bom que essa USP combine com ela, né? E é bom que combine também com a M4 1S Só que eu até que curto essa combinação aqui de azul com um pouquinho de vermelho, né? Que é o caso aqui da minha M4 Eu acho que fica bom Deixa eu ver, gente Vamos puxar aqui a USP e vamos conferir Esse daqui é o kit novo do pai, mano Cara, essa USP é muito louca Eu acho que eu gostei porque, tipo assim Fica bem top, mano Essa junção de cores Azul claro Azul escuro O vermelho E o dourado, mano Eu acho que são cores que ficam boas, né? Ficou legal aqui, ó Trocando da M4 pra USP Ficou um combo de respeito, meus amigos Ficou um combo de respeito Uma skinzinha que custa aí Próximo de 300 reais, né, mano? Nossa, era essa USP Eu gostei muito dela, mano Na real, eu já tive uma dessa Em Factor New no passado Só que eu fui fazer uma trade um dia E o cara pediu pra eu colocar essa USP Como adicional Porque tava faltando um pouquinho de grana E era uma skin que eu queria pegar E eu acabei mandando essa USP embora Agora temos ela de novo Na versão Factor New Que é a melhor de todas Espero que vocês tenham gostado aí, galera O kit drop, como sempre, representando, né, mano? Tem todas as skinzinhas maneiras lá no site É só vocês entrarem aqui no kit drop Que o link tá na descrição E também usa o código login aí Pra você ganhar um bônus na hora de depositar E ajuda aí, né, mano? 5% de bônus E 50 cents de bônus No primeiro depósito Mas se você já tiver feito algum depósito Você não tem problema Você ainda continua ganhando 5% Usando o meu código Você vai entrar Sua carteira vai estar zerada É só clicar aqui em adicionar fundos Que daí o kit drop mostra todas as opções Que você pode utilizar de pagamentos Como criptomoedas PayPal Pix Boleto Mercado pago Cartão de crédito Pela G2A Ou as skins de CSU, galera? O site é safe E dá pra vocês conseguirem Muitas skins maneiras Então pode confiar na caldo login E comentem embaixo aí no vídeo As skins que vocês conquistarem no kit drop Eu fico muito feliz sabendo aí Que vocês conseguem skins maneiras Pra inventar de vocês Assim como eu fico muito feliz Que eu consigo essas skins aqui Então eu vejo vocês no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto de mais Um abração Falou!